Muito bom dia pra você, Carlos Alberto Sardenberg. Milton, bom dia, ouvintes, bom dia. Sardenberg, voltamos a falar hoje aqui das privatizações que o governo Temer pretende fazer. Ainda ontem comentavam sobre algumas áreas em que a privatização não anda, não deu certo. O que o governo Temer pode fazer e por onde ele pretende trabalhar até pra recuperar a economia? É, Milton, há um pacote de privatizações, pacote grande, sendo preparado pelo governo. Venda de ativos, né, como se fala. E esse pacote, parte dele vem do governo anterior, que também estava preparando e tinha até tentado fazer a privatização de aeroportos e não conseguiu. Então, essas, algumas coisas que estavam previstas no governo anterior, voltaram à pauta e estão sendo assim como que redefinidos. O pacote é grande. A lista, incluindo concessões e privatizações, inclui quatro aeroportos, né, que são os de Salvador, os de Florianópolis, Porto Alegre e o de Recife, né. Está previsto isso, esses quatro aeroportos. Depois ainda tem ferrovias, rodovias e terminais portuários. Dessas, nesses casos, você está falando de concessão, né, não de concessões. Bom, aí, esses projetos, a maioria deles, estava previsto no governo anterior, que tinha lá o seu modelo de privatização, que era meio complicado, porque exigia diversas condições, condições assim irreais dos interessados, né, em comprar as concessões. Então, agora, o projeto está sendo refeito e, entre outras coisas, porque o BNDES, que era o principal financiador, o BNDES já informou que vai mudar a forma em que participa dessas concessões e privatizações. Você, os ouvintes se lembram que, há poucos dias, o BNDES anunciou um prejuízo no seu balanço, o primeiro prejuízo em muito tempo, por conta de empréstimos mal feitos em processos anteriores, tanto de grandes obras, quanto de concessões, né. Então, o BNDES já informou que vai mudar a forma pela qual ele financia. Então, é um modelo que está sendo revisto e o importante é que ele seja bem revisto e bem estudado, para que não ocorra o que aconteceu ontem, né, com essa ideia de privatização de uma linha de transmissão, que acabou não dando certo, porque eram condições erradas, né. Então, privatização e concessão é um negócio complicado, complexo, envolve desde cálculo de tarifa até financiamento, juros, etc., financiamento público, privado. Então, é melhor você até atrasar um pouco, mas sair com um projeto bem feito, do que tentar correr com o processo e ocorrer o que aconteceu com essa linha de transmissão, que foi um teste. A outra discussão que está dentro do governo, Milton, são os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, né, que são aeroportos muito movimentados e que, obrigatoriamente, têm que dar dinheiro, né, que é impossível perder dinheiro com esses dois aeroportos. Havia uma ideia de privatização e agora há uma pressão da Infraero, do pessoal da Infraero, para que esses aeroportos não sejam privatizados, porque eles são boa fonte de renda para a Infraero. Então, essa é a discussão que está no setor envolvendo aí esse item de privatizações e concessões. Eu repito, é a saída que o governo tem para novos investimentos, né. Mas, mas, essa é uma coisa complicada e que, se não for bem feita, acaba dando resultados piores. Pois é. Nessa questão de Congonhas e Santos Dumont, tem que ser uma boa fonte de renda para o governo, mas tem que ser eficiente para os brasileiros. Pois é, para os brasileiros... As coisas têm que funcionar de todos os lá. Não adianta só dar dinheiro. Pois é. E os dois aeroportos, claramente, precisam de reformas, precisam de mudanças que tornem mais eficientes. Claramente. Você, qualquer pessoa que passa por lá, sabe que precisa de reformas. Eles não dão conta de uma demanda mais forte. Então, é claramente isso. O que o governo alega, Milton, é que tem a Infraero cuida de muitos aeroportos que são... Que dão prejuízo, que são ineficientes e tal. Então, o dinheiro que ela ganha, de um lado, serviria para financiar esses aeroportos que não dão dinheiro. Esse raciocínio está errado. Está completamente errado. Você privatizaria Santos Dumont e Congonhas para, primeiro, fazer dinheiro e, segundo, para que esses aeroportos se tornem mais eficientes e melhores para o consumidor, como você disse. Esses aeroportos regionais e ineficientes e que não dão lucro, que não têm rentabilidade, esse é outro problema. Esse problema é o problema do... O aeroporto não dá dinheiro, mas precisa para aquela região. Então, essa é uma atribuição do governo. Então, vai com verba pública, ou até vai com verba do que o governo ganhar com o aluguel dos seus aeroportos, para financiar esses outros tipos de casos. Então, essa é a ideia. Quer dizer, você privatizar para dar eficiência ao setor. Para dar mais eficiência ao setor. E não para financiar obras que são inviáveis. Por exemplo, você tem uma estrada que é lucrativa, que o pedágio pode ser bom e tal. O governo privatiza porque ele ganha dinheiro com a concessão e, além disso, a estrada fica melhor. Agora, se tem, por exemplo, uma rodovia que só serve durante o período de colheita, numa pequena região do interior, esse é um problema do governo. Isso é uma obra que o governo deve manter com recursos do tesouro e com recursos que ele levante em outra parte. Esse é o raciocínio que deve ser feito. Não faz sentido você manter uma estatal ineficiente para que cuide de obras ineficientes. Tá certo. Muito obrigado, Sardenberg, e até mais. Até mais, Sardenberg. Vamos para o repórter CBN.